Ele faz acontecer, ele veio pra mudar, vem cá Silvestre, é o osso duro de roer, o mito vai continuar abrindo o programa desta terça-feira, contagem regressiva para as férias, mwah, mwah, Cleide, a nossa girafa trans amazônica e Silvestre, o tucano que não tem medo de telhado de vidro, o que praticamente é um fato heróico e histórico Muito bem-vindos nesta terça-feira, meninos e menina, menina, menine, não, não, meninos Ai gente, olha como a gente fica todo confuso, é, eu sei que depois das bofeteadas das eleições europeias que o Macron acordou virado no corcunda de Notre Dame e falou, a porta é por ali, ele teve que convocar a eleição Porque a turma da Le Pen deu 30, aí ele deu 14, hum, é, e na Alemanha mesmo burdoada na cara Só a Melônia, a Melônia é que nem a selfie de lá, é um Kinder Ovo, ela fala que é uma coisa, mas é outra Só ela saiu por bem, depois das bofeteadas europeias teve gente falando assim Macron, pede pro partido da Toga te mandar umas urnas mágicas Ai eu ganhei, ai eu ganhei, você viu, eu ganhei Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei Nobre, o meu amigo nobre, querido e anjo, Claudinho Leite, apresente-se Tem voto impresso, ou boca de peludo, é você que é o retrocesso Contagem pública do voto tem que ter, sem roubalheira Cadê minha água? Você sabe que esta é a única saída que temos para o Brasil Está aqui, pra você ter a sua camiseta e a sua caneca com esses dizeres A Patrícia de Porto Alegre manda pra você Muito bem, muito bem Se eu soubesse que o Felipe Gimenez iria na Paulista nesse domingo Eu teria ido Mas não, eu recebi convite da selfie do raposo É claro que eu não vou Você acha que eu ia? Mas se eu soubesse que o Felipe ia Mandaram passagem tudo pra ele Você vê que ele é o único que tem credibilidade Você não vê Passou Que susto que a gente leva Preciso fazer a barba antes de viajar Se eu chegar aqui, o Putin é assim É que o Putin é capaz de não deixar eu entrar Ele fala, aqui você não vai entrar desse jeito Todo barbado, feio Eu falo, mas eu sou assim Eu sou menino Menino tem hormônio de pelo Na minha urna Eu quase chorei Quando eu vi Nessa época de transe Tudo mudado E tudo virado de cabeça pra baixo Eu vi uma cavaleira Eu falei, ai, adoro cavalos Mostras e equinas Quando eu olhei, falei, cadê o cavalo? Que ela tava galopando assim, ela tava trotando assim Ah, era um cavalo de... 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 De vassor De cavalo de vassor Olha isso Ah, é sacanagem É muita sacanagem É da série Assim caminha a humanidade Assim caminha a humanidade Olha como é que pode O que que tem isso na cabeça E o povo fala assim É, porque ela tá fazendo um... Um... Pra não usar animais Gente, eu também acho que o cavalo já foi um erro Cada um tem que andar com aquilo que tem O passarinho te pede a perna emprestada pra andar? Não, ele bate a asa e voa Mas ele voa Você tem asa pra voar? Não, a gente quer se enfiar num avião E a gente se enfia De vez em quando cai E o povo fica assim Ah... Você queria o que? O cavalo já foi um erro Você não tinha que montar no cavalo Pra chegar mais longe Você tinha que andar A tua perna vai Mas a gente gosta de tomar ônibus Avião, navio Na aeronave espacial Não sei o que esses doidos tem na cabeça Que eles acordam e falam Ah, a gente vai pegar um foguete Fazer uma excursão na lua Eu tenho pavor disso Eu jamais iria Ali tem Hilton Ali tem restaurante bom Ali tem... Não, você vai ficar no no escuro Olhando Eu tô no espaço O que eu quero no espaço? Espera quando a gente for pra outra Outro patamar de existência E a gente vai ver tudo isso de mais perto Eu não vou tomar foguete pra ver isso Mas nem aqui, nem na China Mas de jeito nenhum E o Bukele Aquele que foi eleito com 80% dos votos Onde as pessoas veem os votos Ao contrário daqui Não, lá as pessoas... Ele virou, ele falou assim É... Prenderam um foragido da nossa justiça Salvadoreño Lá na Espanha Nós pedimos a extradição A Espanha não quer extraditar Vai ver espanhota precisando de chefe de quadrilha A nós não precisamos Nós não Nós temos o nosso... A nossa cota de quadrilheiro Tá saindo pelo ladrão É... O último foi tirado do presídio E virou presidenciário Ai... Ele foi nem um símbolo É um símbolo E a companheirada vai E a companheirada fala Aquele monte de bobagem Que nojo Eu não posso com essa gente E no sul Tava demorando Tava demorando Vem aqui Meu tuiu Vou fazer junto Meu tuiuiu Cantava noite e dia Cantava noite e dia E como eu não gosto de editar Eu não vou cortar Eu errei tudo Esse aqui é o Freedom Ah... O tuiuiu matogrossense Esse é Justino Búfalo Marajoara Meus amores A missão de vocês é nobre Libertar o Brasil Libertar os presos políticos do Brasil Essa é a missão de vocês E não só aqueles da farsa Do dia 8 de janeiro Não Também os presos políticos Como Daniel Silveira E tantos, tantos outros Tá certo? Essa... Mua... Mua... É a missão de vocês E agora sim Ela respirou Respeito Respeito Eu sou a garota propaganda do Banco Laranja Somos feitos de futuro Madonas e precatórios Cantem o hino Nojo Nojo Conta o voto Binha Não, não, não Se eu contar o voto Nem eu entro Que bonitinha E no sul Eles prenderam uma companheirada Que tava desviando Os produtos doados Para as vítimas Da catástrofe No Rio Grande do Sul Acredite Se quiser Não contente Eles também acharam O povo do sul Achou Enterrado Produtos que foram dados Pra doação Produtos não perecíveis Que botaram Embaixo da terra Pra não entregar Tem que ter um coração De muito duro De gente muito má Pra fazer uma coisa dessa Isso não é coisa De gente humana Filho de Deus Isso não é Isso não é Definitivamente Isso não é O que é bom É que a gente tá junto A gente tá junto E dá a mão Nesses momentos mais difíceis Porque se não fosse isso Seria muito, muito difícil Hoje à noite Nove da noite No canal do Hermes Magnus Hermes Magnus A voz da razão Dada A voz da lacração Hoje à noite Às 21 horas Tem o Mi 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 O seu programa Por enquanto Semanal Logo será diário Em que vamos Destrinchar as notícias Ah Tá aqui o link No canal Nas descrições do canal Falta o link Do Mi 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 Nove da noite Espero você lá Dá uma baixadinha Que você vai ver o link É só clicar Que você já vai Pro Mi 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 Assista o da semana passada É sempre bom A gente se diverte A gente fala A gente dá risada É outra pegada É outra pegada E vamos fazer Pensamento positivo Energia positiva Vem cá Cleide Vem pulando Vem cá Cleide Eu reinscrevi este canal Do Dada Eu reinscrevi este canal Pra voltar A ter monetização Aqui no Youtube Eles tem um mês Pra analisar Porque até então Este canal Era considerado Nocivo Ah Que bonito Ai turma do Youtube Eu sou tão bonzinho O povo gosta Se você começasse A entregar mais Esses meus vídeos E não escondê-lo Mais pessoas veriam Porque pra um canal Que desceu De 50 mil Pra 5 mil visualizações Claro que tem A mão do homem No meio Né Ai Essa turma do Youtube A gente nunca entende Então vamos fazer Energia positiva Pra voltar A monetização Enquanto eu estiver Viajando Que eu chegar Na 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 Ásia Em Istambul E depois em São Petersburgo Istambul Fica com o pezinho Um pouco na Europa Um pouco na África Ali no meio Fica assim As pernas Tudo assim Isso E a hora que eu estiver Lá Você pode assistir No Dando uma banda Com o Daí Del Pozo O link tá aqui Nas descrições Do vídeo também Lá que eu vou colocar Minhas dicas de turismo Pra vocês Eu quero como sempre Agradecer Muito 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 obrigado Meus anjos Da guarda Zenith Silvestre Muito Obrigado Claudinho Leite Vocês confiaram A mim A este canal Talento de vocês Muito Obrigado Felipe Gimenez Pela contagem Pública Obrigado Meu amigo Médico Paulo Zubaran Que nunca Que nunca Se vendeu Os laboratórios Muito obrigado De coração Obrigado A você Que está aí Pelas coisas Lindas Que vocês Fazem E falam Pra mim Muito obrigado De coração Caso você Queira E possa Contribuir Com este canal O pix é Contato Delpozo Arroba Gmail Confira Confira Se é Prodaí Delpozo Com dois Z Z Z Z Que sou eu Tá certo Grande beijo Tudo de bom Até amanhã Se Deus quiser Ele adquirir Tchau Gente Fui Au revoir Ai 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 Que nojo Tchau Gente Obrigado Tchau